Será que o lúpus, a psoríase e a artrite reumatóide pode ocorrer juntas na mesma pessoa? Segundo os reumatologistas, essa manifestação juntas, essas três doenças aí, não tem uma lógica, né? Mas sim, é possível que três doenças autoimunes se manifestem na mesma pessoa. Sim, é possível, sim. Então, independente de o que ocorra em qualquer pessoa, os reumatologistas afirmam que essas três doenças juntas acabam não tendo lógica. Segundo eles, uma pessoa que tem psoríase apresenta-se uma porcentagem pequena de desenvolver, sim, algum comprometimento articular importante que pode indicar uma artrite. Quando isso ocorre, gente, a doença é classificada como artrite e psoríase aqui, né? A maioria das pessoas com psoríase, ela não tem artrite. Quanto ao lúpus, os reumatologistas explicam que há um exame chamado de fator antinúcleo, né? Aquele FAN, né? No qual uma pessoa com psoríase ou com artrite psoríase pode apresentar anticorpos positivo para a doença do lúpus. No entanto, isso não significa que ela tenha o lúpus, né? Existem outros exames e manifestações clínicas necessárias que fecham o diagnóstico do lúpus. As pessoas com lúpus, habitualmente, não vão ter psoríase. O FAN, né? É apenas uma triagem, esse exame, né? Fator antinúcleo. É apenas uma triagem e outras avaliações vão ser necessárias para poder determinar a doença. Embora também o lúpus, ele possa afetar as articulações, ele é caracterizado por pele muito vermelha, principalmente quando exposta ao sol, né? Aquela fotossensibilidade. E envolvimento de órgãos internos, como os pulmões e o coração também. Os médicos falam que podera, que nem todas essas consequências ocorrem em quem é diagnosticado com lúpus. Existem quadros muito leves e muitos graves também. O lúpus, ele é uma doença rara, autoimune, e que é o que seja, que o sistema imunológico, ele acaba reagindo contra as nossas células, né? Causando danos internos nos rins, pulmões, coração e cérebro e desarticulações. Ou somente na pele. Para diagnosticar o lúpus, tanto o lúpus cutâneo quanto o sistêmico, é necessário avaliar o quadro clínico caracterizado, identificado pelo médico. E fazer os exames laboratoriais, como até uma biópsia da pele, para detectar esses anticorpos específicos aí, né? Os sintomas do lúpus, eles são diversos, se manifestam de uma forma diferente, de acordo com cada órgão afetado, com cada pessoa, tá bom? O mais comum são aquelas manchas avermelhadas na face, nas orelhas, no colo e no braço. Dores fortes, articulações e inflamações na membrana que envolvem esses órgãos. E problema nos rins, cansaço e também emagrecimento. A doença, ela não tem cura, mas o tratamento vai segurar, sim, uma expectativa de vida semelhante de uma pessoa normal sem a doença. Então, essa é a explicação aí dos reumatologistas. Pode, sim, ocorrer, mas é muito raro, tá bom? Olha, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e comente. Você tem o lúpus, tem artrite psoriásica? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar, se inscrever, deixar o seu like, comente. Porque no final do vídeo eu leio os comentários. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. E eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que as redes sociais estão na descrição do vídeo. Grupo do WhatsApp, meu número do WhatsApp. Fique à vontade aí, tá bom? Vamos ler comentário? Vamos ler então. Olha, no vídeo Leucócitos Valor Normal Que Quer, a Isabel Viena falou que os Leucócitos deram 8.600. Não sei se tá normal. Olha, depende muito da sua condição, do seu problema de saúde, tá, Isabel? Um beijo pra você. O seu médico que vai avaliar de acordo com o seu histórico, tá? Beijo, fica com Deus. Vamos ver aqui mais um comentário. No vídeo Sufa Salastina Bula. A minha querida Maria Prêmuri falou que ela usa a Salazoprim. E acho que não é igual, né, Renata? Não, não. É um beijo pra você, Maria Prêmuri. Beijo pra você. Mas é tudo a mesma composição ali. Tá tudo junto. Tudo junto misturado. Beijo pra você. No vídeo Esclerite Saiba Como Evitar e Tratar. A Elayne Gomes falou obrigada pelo conteúdo. Me ajudou muito. Imagina, Elayne. Um beijo pra você. E obrigada por comentar. Fica com Deus, tá? Vamos ver aqui no vídeo Esclerose Óssea é o que é. O João Batista falou. Gostei muito da explicação. Um beijo pra você, João Batista. Fica com Deus. Obrigada. Fico muito feliz de ajudar aí, tá? Ficam todos com Deus, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Obrigada mais uma vez pelo carinho. Pelo carinho de todos vocês que estão sempre aqui assistindo os vídeos até o final. Que estão deixando o seu comentário. Que estão deixando o seu like. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Até o próximo atriz. A gente se vê lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Será que...